Eu sou Thalesson Martins, eu sou Paloma Lopes e esse é o resumo semanal do seu Jornal Panorama. Hoje, dia 24 de abril, Dia Mundial de Combate à Meningite, a doença pode matar. Essa terça, dia 24, é o Dia Mundial de Combate à Meningite. A data foi criada para conscientizar sobre seus riscos dessa doença e a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. A meningite consiste na inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Segundo o Ministério da Saúde, a meningite é considerada uma doença endêmica. Os casos da doença são esperados o ano todo, com a ocorrência de surtos e epidemias ocasionais, sendo mais comum a ocorrência das meningites bacterianas no inverno e nas virais no verão. Bebês sem nascidos que contraem a doença podem ter quadros de febre, dor de cabeça, vômitos, convulsão, rigidez corporal, moleira tensa ou elevada inquietação. O desfile cívico comemorou os 91 anos de São Lourenço. Tradicional desfile do dia 1º de abril, que comemora o aniversário da cidade de São Lourenço, foi transferido para o último dia 21, feriado de Tiradentes, e mais uma vez levou autoridades civis e militares ao palanque montado no cruzamento da rua Coronel Ferraz, com a avenida Dom Pedro II, para assistir um desfile cívico, formado por escolas estaduais, municipais, particulares, órgãos de segurança pública, entidades filantrópicas, dentre outros. No desfile comemorativo aos 91 anos de emancipação político-administrativa, o prefeito Leonardo Sanches esteve ao centro do palanque, acompanhado do presidente da Câmara, Ricardo de Matos, além de outras autoridades de destaque da cidade de São Lourenço. O público marcou uma boa presença no evento. Este ano, o desfile foi marcado por protestos que, em forma de faixas e cartazes, expunham como, por exemplo, o ato de vandalismo e furto sofrido pela escola estadual professor Antônio Magalhães Alves, o polivalente, ocorrido no último final de semana. Outras escolas também protestaram por mais valorização dos educadores. O 21º Torneio Leiteiro aconteceu na cidade de Passa 20. O 21º Torneio Leiteiro de Passa 20 aconteceu do dia 18 de abril ao dia 22 e contou com diversas apresentações artísticas, como shows da banda Chapéu Brasil, Os Pereirinhas, Os Danados e o sucesso de Altair e Alexandre, que agitou o sabadão. O Torneio Leiteiro de Passa 20 também foi um grande sucesso na participação dos produtores e na disputa pela produção dos animais. Comerciante de 36 anos morre após bater a caminhonete de frente com o caminhão na BR-267. Um comerciante de 36 anos morreu depois de bater de frente com uma caminhonete em um caminhão na noite do último sábado, dia 21, na BR-267, próximo à Uruoca. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a Saveiro seguia no sentido juiz de fora, quando o motorista perdeu o controle e entrou na contramão. O caminhão com placa Gilbá seguia para o interior de São Paulo com uma carga de móveis. Ainda conforme a polícia, o comerciante Paulo Roberto da Silva ficou preso nas ferragens e morreu ainda no local. O motorista do caminhão, de 57 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de São Lourenço, com dores na lombar. Depois, ele foi transferido para o hospital de Aiuroca. O motorista disse à polícia que ainda tentou jogar o veículo para o acostamento, mas não conseguiu evitar a batida. Parte da carga foi saqueada. Show da dupla Mayari Maraíza agitou Itaíandu. O primeiro Fest Itaíandu aconteceu no último dia 20 de abril, com o grande show da dupla sertaneja Mayari Maraíza. O evento também contou no dia 21 de abril, com a apresentação da dupla Eric Bruto e Gustavo, e a organização ficou por conta da empresa Rubio Eventos. A primeira etapa da Copa Jopan de Mountain Bike aconteceu na cidade de Soledade Minas. Os atletas enfrentaram um percurso de 40 quilômetros. Novidade de 2018, a Copa Jopan de Mountain Bike começou e tem tudo para se fixar no calendário esportivo da região. A primeira cidade a sediar a competição foi Soledade Minas, no dia 21 de abril. Na primeira edição do evento, participaram atletas de cidades como Baipendi, Carmo de Minas, São Lourenço e Lambari. Os ciclistas puderam se inscrever através da internet ou pessoalmente no dia do evento e garantiram kit com medalha, frutas e uma camisa exclusiva da competição. Ao todo, quatro categorias foram premiadas. Em cada uma delas, os vencedores foram premiados de acordo com a colocação. Na categoria Júnior, o primeiro lugar ficou com o jovem Gabriel Ribeiro Borges, de São Lourenço. Na categoria Sub-40, Gustavo Arantes, o alemão de Baipendi. E Everson de Souza de Lambari ficaram no primeiro e segundo lugar, respectivamente, na categoria Sub-50. O Ander Arber Alves de Lambari foi o grande campeão e na categoria Elite, em primeiro lugar, ficou José André de Lambari. O percurso teve ao todo 40 quilômetros, passando pelas ruas do centro e também pelas estradas de terra da cidade. As próximas etapas da Copa serão realizadas em Baipendi, no dia 7 de setembro, em Virgínia, no dia 15 de novembro, e a grande final será em Jesuânia, no dia 16 de dezembro. Não perca tempo e se inscreva através do site www.jornalpanorama.net.jopan. Mais informações através do nosso site www.jornalpanorama.net Até a próxima!